E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe RM Team Raider Caetano. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. E agora na categoria acima de 91 quilos, convidamos para comparecer ao ringue o atleta do corner azul da equipe Mãos de Petra, Wellington Berré. Bora! Bora o berreiro! 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 Tem duas mãos no rato meu, né? Tem uma berreira! Tem uma berreira! Tem uma berreira! Oh Raio, ele já está cansado! Deixar a casa! Ele já tá cansado Rai, não brinca com ele não Boa 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 Rai Ação Jogue aí, tranquila Ação Jogue aí 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 É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso, é isso.